Olá, eu sou o William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. Uma ferramenta para emitir certidões de antecedentes criminais de forma simples. A iniciativa desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Tribunal de Justiça de Sergipe, é parte do projeto Certidão Taon e possibilita que pessoas físicas emitam a certidão para finalidade civil online sem precisar ir ao cartório judicial. A iniciativa é parte de resolução do CNJ, que trata da divulgação de dados processuais eletrônicos e expedição de certidões judiciais. O documento pode ser solicitado para testar a idoneidade em concursos públicos ou vagas de emprego, por exemplo. A Certidão Taon está disponível para acesso no site do Tribunal de Sergipe e nas lojas de aplicativos virtuais. Um ajudante de caminhoneiro que dormia no caminhão durante as viagens a trabalho ganhou uma indenização de R$ 10 mil porque o valor das diárias não era suficiente para pagar um hotel e ele tinha de dormir nesta condição. A condenação foi confirmada pela segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da décima região. Em defesa, a empresa diz que pagou as diárias para cobrir a acomodação e demais necessidades e que não procedia a alegação de má condição de trabalho nem em reparação moral. A relatora do caso concluiu que era a responsabilidade da empresa demonstrar onde o reclamante poderia se hospedar dignamente com o valor a ele repassado. A capital fluminense tem agora um fórum permanente do Poder Judiciário. O fórum reúne quatro instituições. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e o Tribunal Regional Eleitoral do Estado. A iniciativa é considerada inédita. O objetivo é criar parcerias e desenvolver ações conjuntas nas esferas judicial e administrativa para aprimorar a prestação jurisdicional. O Justiça agora fica por aqui. Até a próxima!